MÚSICA 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 Ninguém me segura, moleque Ninguém me segura, moleque Não vou deixar passar Não vou deixar passar Não passa, não passa, não passa Ninguém me segura, moleque Ninguém me segura, moleque Não vou deixar passar Não vou deixar passar Não passa, não passa, não passa Tu passa, não passa, não passa Tu passa, não passa, não passa Passa, passa, passa Passa, passa, passa Ninguém me segura, moleque Ninguém me segura, moleque Tu passa, não passa, não passa Tu passa, não passa, não passa Tu passa, não passa, não passa Tu passa, não passa, não passa